Música Un mix assina acordo com a Organização de Nutrição Internacional onde combate Reich Bada e IHA Timor-Leste. Unidade de Missão Combatente Stanting, NB Tutela e IHA Vice-Primeiro-Ministro no Ministro Coordenador Assunto Social, quinta-ne assina acordo com a Organização de Nutrição Internacional onde o Canadá estabelece um mecanismo de coordenação para o Rua que diz que o problema está em que Reich Bada e IHA Timor-Leste e o número de Reich Bada e IHA Timor-Leste. O acordo com a Organização de Nutrição Internacional geralmente com a Organização de Nutrição Internacional quando vai a unha mal queira a Nutrição Internacional para o técnico de assistência para um mix e a parte de redução de malnutrição do Rio ligado com o INSA estabelece um mecanismo de coordenação onde há problemas que estão tendo em Rai Laran. Depois de assinar o acordo com o Rua, o Partilua concorda a ONU para a etapa de firmar a missa e a discussão mais técnico de Liu-Tang de Liu ligado com o INSA para desenvolver termos de referência e de NB Maká para o Kesi Liu-Tang em termos técnico onde implementa o plano NB Maká e de NB Maká para o Kesi Liu-Tang Diretor Regional Asia de Nutrição Internacional sente-se contente com o serviço muito com o Timor-Leste para combater o Rai Barak. His Excellency Vice Prime Minister Mariano Asanami Sabino e o Director de Economia Joel Barrera para o seu apoio e seu apoio. Nutrição Internacional é uma organização que trabalha com 66 países para o nosso país e a nossa abordagem é uma expressão para o governo onde nós trabalhamos e nós nós proactivamente e muito colaborativo vamos encontrar sinergia com o governo com o sistema de políticas, plans e programas para integrar nutricion para trazer um maior diferença. Nós vamos ver para o trabalho com o Timor-Leste com o governo para ser um parceiro, para ser um parceiro, para combater o stunting e malnutricion. Tua pesquisa e atinam riurora nulo e behalou si unidade misão para combater o stunting atudo número resbada com o manutricion sai por cento atudo resigito e be a asliu e a região sudeste asiático. Agustinio da Costa Santina de Jesus ZMN que está sendo rádio muito